Hoje vou passar uma dica para vocês de como tirar esses pequenos riscos que tem no carro, de uma forma simples, rápida e fácil de fazer. Acompanhe o vídeo. Vamos precisar desses dois tubinhos, um é de tinta e o outro é de verniz. É muito fácil de achar, você encontra na internet. Você deve se atentar a cor do seu veículo, pois cada carro tem uma cor. Normalmente você encontra essa cor em etiquetas que tem no carro. O número da minha cor eu encontrei na parte do motor, tinha duas etiquetas lá e uma delas estava marcando a cor. Para fazer aplicação é muito fácil, você tem que usar pouca tinta. Nesse vidinho já vem um pincelzinho, se preferir você pode usar um pincel seu próprio, com a ponta bem fina, para não usar muita tinta. Basta você ir aplicando bem em cima dos riscos. Lembrando que é para pequenos reparos, não é para aqueles riscos muito fundo, pois ela não preenche internamente os riscos. Então é para riscos superficiais mesmo. Após aplicar espere em torno de 15 a 20 minutos. Após a aplicação, você já pode vir com verniz, passando do mesmo modo que passou a tinta. Pouco verniz, depois, o processo de aplicação é o mesmo. Basta você esperar mais 10 minutos e já está pronto. Veja como estava antes. E veja só como ficou depois. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.